Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente está aqui com um duelo de titãs. Ou melhor, duelo de tanás. Brasil versus Uruguai. Bem-vindo. Há muitos anos, quando esse canal aqui nasceu, o terceiro vídeo que a gente fez foi justamente sobre a uva taná. Então se você quiser dar um pouco de risada e ver como o Rodrigão era lá no passado, põe aí vinhos de bicicleta taná e você vai ver. Hoje então, como prometido, é o dia da uva taná. Potência do vinho. Vamos então, antes de mais nada, abrir essa garrafa. A gente cometeu uma injustiça histórica naquele vídeo, né? Porque a gente trouxe um taná brasileiro. Afinal de contas, a taná é a uva mais emblemática do nosso vizinho Uruguai. Pra você ter ideia, lá no Uruguai essa uva chegou em 1870. Ela foi trazida por imigrantes franceses. Afinal de contas, a taná é uma uva francesa, né? Ela é da região lá de Madirhan, bem próximo aos Pirineus, lá na França. E em Madirhan, até a gente teria que fazer outro vídeo, porque os tanás feitos em Madirhan não tem nada a ver com os tanás produzidos no Uruguai e no Brasil. Quem sabe, né? Fica a dica aí pra um próximo vídeo. Mas a ideia hoje é a gente falar de tipicidade. Lógico que a gente brinca aqui de guerras, batalhas, duelos, mas é pra gente falar de tipicidade, no fim das contas. Só que o que eu quis fazer aqui nesse duelo desses caras aqui é a gente tentar encontrar a tipicidade com dois clássicos. Então aqui eu peguei um taná da região de Canelones, 100% taná, da Safra 2018, feito por uma vinícola que virou um xodó pra mim, que é a vinícola Casa Grande. Vinícola artesanal, com uma história familiar super interessante. E eu acho que é um belíssimo vinho uruguaio feito com essa casta. Um vinho que explora muito bem a tipicidade dessa casta. Inclusive ele foi na edição mais recente do Clube Vinhos de Bicicleta, que é a edição número 7, tô colando aqui da minha cartinha. Dentro de Canelones eles estão em Los Horneros. É o pugilista do lado uruguaio esse grande vinho aqui, que inclusive tem 93 pontos do Descorchados, né? Então aqui tem um grande vinho. E aqui é um lançamento da Vinhos de Bicicleta, daquela nossa linha consagrada que a gente já lançou, que é a linha Terroir Vinhos de Bicicleta, que a gente busca explorar aí a tipicidade de cada Terroir brasileiro, com uma casta emblemática. E aqui é um 100% taná, reserva, né? Com seis meses de barrica, feito na Serra Gaúcha, com o helenólogo Felipe Beber. Ele também é Safra 2018, que foi uma safra muito boa pro Brasil. Foi uma safra mais seca. Isso é uma coisa muito importante pra você saber, né? Chuva demais na época da colheita é péssimo pro produtor. Então aqui a gente tá falando de uma safra que foi interessante pros dois lados. Esse daqui, o uruguaio, tem 16 meses de barrica, e o nosso brazuca aqui tem seis meses de barrica. Então aí é uma diferença que pode jogar a favor ou contra aí um vinho ou outro. Então vamos ao que interessa. Vamos colocar esses dois aqui pra lutar. Na verdade são dois grandes vinhos, com propostas de tipicidade muito evidente pra cada um dos lados. Aqui um típico taná da Serra Gaúcha, e aqui um típico taná de canelones. Então vamos aí ver o que cada um traz pra gente. De cor, muito típicos da taná. Um rubi muito intenso, um rubi escuro, porque a taná é muito rica em taninos e antocianinas, esses polifenóis que agregam cor pro vinho, e aí eles são, na verdade, a taná é das uvas mais tânicas do mundo. O nome vem justamente disso. Taná vem de tanino. Geralmente os vinhos taná vão ter essa cor mais densa, que é muito típica da casta, né? É uma uva de casca muito escura, e aí acaba sendo transferido isso pro vinho. A cor tá muito semelhante, né? São dois vinhos ainda brilhantes, porque isso daí tem a ver com a idade deles, são vinhos da safra 2018, então são vinhos jovens. E uma coisa que eu achei legal notar aqui, é que apesar do uruguaio ter mais tempo de barrica, quando eu tô comparando na cor aqui, quem tem o halo já um pouquinho mais acastanhado é o brasileiro. De volume alcoólico, que a gente vê aqui pela viscosidade na taça, os dois são vinhos de viscosidade média. O taná uruguaio tem um álcool um pouquinho mais alto, tem 13,8% de volume alcoólico. O taná brasileiro tá com 13% de volume alcoólico. Então a gente vai descobrir se essa uva aqui amadureceu um pouco menos, ou seja, concentrou um pouco menos de açúcar, ou se o enólogo deixou esse açúcar residual no vinho. E nesse caso aqui, eu tô esperando já um pouco mais de intensidade, porque 13,8% de volume alcoólico não é um álcool baixo, então é sinal que essa uva aqui deve ter amadurecido bem no pé. Então vamos lá, né? Vamos esperar a intensidade. Agora vamos então para os aromas, o que a gente sente em cada um aqui. Olha que legal! Eu até coloquei aqui atrás que esse vinho tem aroma de ameixa e amora fresca, com nota de ervas finas secas, chá preto e minerais. Eu tomo bastante chá, eu gosto muito de chá. E esse vinho aqui, ele lembra, ele tem essa nota de chá preto assim no fundo, e tem esses toques bem de erva seca mesmo, erva fina seca, que eu acho que dá uma complexidade muito interessante para esse vinho brasileiro. E os minerais dá para sentir também, que talvez no paladar aí a gente vai sentir muito frescor nesse vinho, então isso a gente vai descobrir logo menos. Agora vamos ver o uruguaio. Ah, está bem diferente. Aqui eu sinto uma geleia mesmo de fruta negra, enquanto o brasileiro, ele está com a fruta mais fresca. Aqui o vinho está mais concentrado, esses aromas, eles estão mais concentrados em fruta mais passada, em geleia. Dá até para lembrar um figo assim, em compota, sabe? Dá para sentir também a madeira muito mais presente no vinho uruguaio. Lembra que eu falei do vídeo que eu gravei sobre a Taná lá no passado? Eu falo que os taná... Os taná... Eu falo que os uruguaios, eles têm essa característica de fazer bastante vinho com bastante intensidade, assim. São vários rótulos que eu já provei do Uruguai ao longo desses anos aí, trabalhando com vinho, que quase sempre eu notei essa intensidade, né? Essa fruta bem passada, esse uso da madeira e tal. Nesse vinho aqui eu estou... Não está fugindo disso. Está sendo bem dentro dessa linha. E o brasileiro, um pouquinho mais fresco, nesses aromas, tá? A fruta mais fresca e tal. Aí são questões de estilos diferentes, não tem nem errado, nem certo. São tipicidades diferentes, são formas diferentes do fator humano trabalhar essa uva. Lembra que o fator humano também está dentro do conceito de terroir? Então, nesse caso aqui, é muito mais do que uma questão climática, eu diria que é uma questão de fator humano mesmo, de enologia, que os uruguaios vão bastante para esse vinho mais concentrado. O lance das especiarias, que eu falei ali de chá preto, aqui eu sinto mais especiaria mesmo, pimenta preta, dá para sentir mais aqui. E ter um toque mentolado no final, que eu acho muito interessante. Então, eu acho que no quesito cor, eles empataram, está assim, todos bem semelhantes de cor. No quesito aroma, eu diria de complexidade aromática, um a um. Tá certinho. Complexidade aromática, os dois são complexos, os dois tem várias camadas de aromas aqui para a gente ir sentindo. Se você gosta de um lance mais fresco, de uma fruta mais fresca, eu acho que você iria gostar mais do brasileiro. Se você gosta daquele vinho mais encorpado, mais concentrado, essa fruta mais passada, mais geleia, aí você iria mais com o Tanau Uruguaio. Agora vamos ver no paladar como que eles reagem aqui. Eu já espero um suco de tanino aqui dos dois, né? Está faltando cordeiro nessa mesa aqui para a gente finalizar esse vinho com sucesso. Mas vamos lá. Legal. Final de boca, médio para longo do Tanau Brasileiro. Dá para sentir... Não, eu diria longo mesmo. Porque eu estou sentindo ele até agora, então tem um final longo. E aí, já é um vinho na boca mais sério. A fruta já mudou um pouquinho de figura, não é aquela fruta mais tão fresca, já é uma fruta mais madura. E tem esse toque de especiaria bem marcada também. Então, o vinho no paladar é bastante intenso. Eu diria que bastante intenso nos sabores. Mais até do que o aroma que eu senti aqui no nariz. Acidez dele, impecável, alta. Uma acidez bacana para um vinho safra 2018. Isso aí vai ajudar a manter esse frescor ao longo da vida desse vinho aqui. Isso é legal. E o tanino está incrível. O tanino desse vinho aqui, apesar de ter bastante concentração de tanino, ele está passando como uma seda. Vamos ver, vai ser difícil ali para o uruguai, porque isso aqui já está bem interessante. Eu diria até que o corpo dele não é encorpado, porque apesar de ter os sabores intensos, o corpo a gente mede com a estrutura, o peso na boca. E ele está de médio para encorpado. Não é um vinho super encorpado na boca, não. Não é um vinho com um peso de boca muito grande. Então, ele é de médio para encorpado. Agora vamos para o uruguai. Vamos lá. Nossa, ficou legal. Mais intenso que o brasileiro. Dá para sentir café, bala toffee, uma baunilha também bem marcada, sabor de baunilha, por causa da madeira. Não é sabor de fruta madura. Aqui no paladar é uma geleia de fruta negra. Então, assim, intensidade é o nome desse cara. Agora, o tanino também muito bem trabalhado pelo enólogo. Assim como o brasileiro, nesse caso aqui, a Florencia, que é a enóloga, ela fez um belíssimo trabalho porque apesar de ter a concentração de taninos, parece uma seda passando pela língua e isso é sinal de qualidade. E o final de boca dele, longo, tendendo ao infinito. Tô sentindo até agora. Dei o gole nisso aqui faz tempo. Eu acho que o final de boca desse taná é mais longo que o do brasileiro. Muito interessantes, assim, né? Aqui, a gente vê um pouquinho mais de frescor da fruta, frescor também da acidez, que envolve bastante o paladar e deixa, pra degustar o vinho sem alimento nenhum, fica uma degustação um pouco mais equilibrada. E, nesse caso aqui, aí é o vinho pra churrasco ideal pro cordeiro, sabe? uma carne mais intensa de sabor. Aqui também iria com carne vermelha, porque taná é clássico. Pra quem é vegetariano, tem que pegar uma comida intensa. Lasanha, sabe? De berinjela com bastante tempero, bastante queijo. Aí iria pra esses dois. Agora, aqui as carnes mais intensas que você tiver servindo no teu churrasco vão com esse cara aqui. Final longo pros dois. Taninos muito sedosos e marcados pros dois. Na acidez, o brasileiro tá ganhando um pouquinho, tem mais frescor, mais acidez. Na intensidade e nas camadas de sabor, eu acho que o uruguaio ganhou. Tá mais intenso e tem mais camadas de sabor passando pelo paladar. Uma experiência muito legal. Recomendo que você faça na tua casa. Sempre pega a uva, tenta pegar da mesma safra. É legal a gente entender, né, o que a gente tá degustando e não simplesmente só beber vinho. E aí, se você quiser, ficou interessado em qualquer um desses dois, eu vou... Agora uma notícia boa. Poucas vezes eu fiz isso aqui no canal, né? Mas eu acho que hoje vale, aqui foi uma experiência super legal. Vou deixar um cupom de desconto pra vocês que vale pros dois vinhos. Vai valer a partir do dia que foi lançado esse vídeo no canal até a próxima quarta-feira, que é o dia do próximo vídeo. Então, é só você escrever lá TANÁ10 e você vai ter 10% de desconto no nosso vinho. Vinhos de Bicicleta linha Terroir aqui. Ele tá lá no site como Serra Gaúcha Reserva TANÁ. E aqui é o GRAN TANACITO. E aí é só você digitar CASA GRANDE GRAN TANACITO, que você vai achar também no site da Vinhos de Bicicleta. Se você quiser fazer essa experiência com os dois, é legal também, porque eu acho que é algo que... Agora, só mude uma coisinha do que eu fiz aqui hoje. Não faça isso sem estar comendo junto. Então, por favor, faz o seu churrasco aí, comida defumada, queijo defumado, tudo que você puder trazer de defumação é legal para esses caras aqui. Tá bom? Espero que você tenha curtido fazer essa experiência aqui comigo. E, olha só, hoje eu tô esbanjando. Cheers! É isso aí. Até o próximo vídeo. Ua, qual agora, hein? Qual agora? Qual agora? Vamos deixar o mistério. Tchau!